A Carambola acabou virando uma fábrica de projetos, principalmente para startups, de MVPs para startups, onde a gente tinha uma característica, que é por essas startups ter pouco dinheiro, a gente acabava tendo pouco dinheiro para contratar as pessoas, e a gente aprendeu a trabalhar com as pessoas que não tinham as mesmas oportunidades, e colocamos essas pessoas para desenvolver os projetos, os projetos foram sendo bem-sucedidos, passava um tempo elas iam embora e eram contratadas por outras empresas no mercado, então se a gente forma e eles vão embora, alguma coisa certa a gente está fazendo, então foi ali que a gente entendeu como uma sacada de nós somos uma empresa de educação. A gente está vivendo um cenário, acho que no mercado de tecnologia e no mercado como um todo, de um processo de discutir a diversidade, e a gente na Carambola está tentando discutir não só a diversidade, mas a inclusão dessas pessoas. Então, na nossa visão, isso passa por a gente distribuir a responsabilidade para os dois lados. É dividir um pouco do peso, e não só falar, olha, a gente é um programa de formação para pessoas, para fazer a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, mas isso passa também por fazer a formação das pessoas que já estão dentro do mercado de trabalho, a entender como trabalhar com pessoas do contexto diferente do nosso. A dinâmica da Espiral é uma metodologia criada por um PhD americano chamado Don Beck, e ela foi usada para explicar a complexidade da diversidade sociocultural das pessoas. A gente adaptou essa tecnologia, essa metodologia, para usar na atração de times com diversidade, que a gente coloca para colocar para trabalhar em demandas de desenvolvimento de software de empresas. Então, a gente integra, basicamente, um grande conjunto de tecnologias Microsoft para poder mostrar, dar visibilidade, facilitar essa inclusão do profissional e o onboarding dele nos times das empresas. Antes de entrar na Carambola, eu estava passando por um processo de transição de carreira. Eu conheci o pessoal da Carambola em um meetup, e aí eu fui selecionado. Eles acreditaram que eu poderia me desenvolver durante o programa, e isso me passou bastante confiança, né? Então, tem uma API da ClearSale, que se chama Real-Time Decision, que o tempo de disponibilidade dela precisa ser muito alto e o tempo de resposta dela não pode variar, não pode ser alto. Então, nossa sonda, ela ficava fazendo algumas chamadas nessa API e monitorando o tempo de resposta e algumas outras métricas. Parte da sonda, na verdade, o principal da sonda, foi feito em Azure Functions. Eles tiveram contato com, tanto com os dados que são integrados ali para a identificação e avaliação de fraude, mas também com as regras de negócio, enfim, tudo que envolve esse processo de identificação de fraude. E a gente quer, cada vez mais, ter times diversos que fazem com que as entregas sejam feitas a partir de novas visões de mundo, visões diversas que, no longo prazo, geram inovações muito mais disruptivas. Ter a parceria da Microsoft com a Carambola é importante e a gente se sente muito honrado de perceber que o nosso trabalho está sendo reconhecido por uma empresa que tem um renome que é indiscutível. até a próxima notícia. Legenda Adriana Zanotto